Presidenta Dilma Rousseff inaugura escolas e participa de formatura do Pronatec no Estado. Projeto desenvolvido pela PUC do Rio Grande do Sul transforma esgoto em água potável. Na véspera do Dia das Crianças, especialista fala da importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Pacientes do Instituto do Diabetes se preparam para uma aventura no Monte Everest, o pico mais alto do planeta. Então, no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, mostra como funciona o coração humano. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A presidenta Dilma Rousseff chegou nesta tarde ao Estado. Ela foi a Novo Hamburgo, onde participou de dois eventos. Inaugurou quatro escolas de educação infantil e participou da formatura de mil alunos do Pronatec, o programa de qualificação profissional do governo federal. Ela salientou que a creche é o passo inicial para diminuir a desigualdade social do país, pois é onde mesmo as crianças carentes recebem incentivo ao desenvolvimento. No Brasil, o dia da criança é um pouco também o dia das mães e das professoras. Eu estou aqui hoje, num dos programas da educação do nosso Brasil, que é essencial, que é as creches. Mas nós sabemos que a educação é um todo. Ela vai da creche ao pós-graduação. Com tônica de que o país se desenvolve através da educação, Dilma destacou que toda a sociedade precisa dar status ao professor através de reconhecimento profissional e financeiro. Professores mais bem formados e bem remunerados. Mais informações sobre a visita da presidenta Dilma, você acompanha ainda nesta edição. O número de empregos formais no Brasil cresceu 2,5% no ano passado em relação a 2011. Conforme balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho, o contingente de trabalhadores com carteira assinada no país chegou a 47,4 milhões de pessoas em dezembro de 2012. O Rio Grande do Sul fechou o ano com 2,9 milhões de vagas formais, um crescimento de 2,5%. O setor de serviço foi o principal responsável pelo resultado positivo com expansão de 5,8%. No sentido contrário, o número de postos de trabalho na agropecuária gaúcha diminuiu 2,8% em 2012. Um projeto desenvolvido pela PUC do Rio Grande do Sul permite que a água do arroio dilúvio torne-se potável. A iniciativa chama a atenção para a importância da conscientização para o uso racional deste bem, tão importante para todo o planeta. E se a água do arroio dilúvio, que corta boa parte da área urbana de Porto Alegre, fosse limpa? No Parque Tecnológico da PUC, é possível. A água do arroio fica potável, para consumo humano. Uma empresa especialista em geradores de ozônio montou um sistema conceitual de tratamento de água. Neste tambor, a água do arroio é coletada. Depois, membranas fazem a microfiltração. Não deixam passar os resíduos sólidos, mas as bactérias que ainda conseguem passar com a água são exterminadas na etapa seguinte. Aqui nós podemos ver as bolhas purificando mais a água. E mais adiante, ali tem um equipamento, que é a osmose reversa, que a gente serve a água. Bom, então eu vou experimentar essa água. É potável, pode ser bebida. Passou por todo um processo de purificação. Então vamos lá. Vamos beber a água. Na verdade, a gente também tirou os sais, porque a osmose tira os sais da água. Então a gente passa por um filtrinho de carvão para dar um leve gostinho. Mas é, nos Estados Unidos, todo mundo tem um sistema de osmose reversa, junto às torneiras, para melhorar a qualidade da água. A energia para que esse processo funcione é feita por captação da luz do sol. A energia excedente ilumina o local com lâmpadas LED. A ideia é conscientizar a população para proteger a água que ainda está disponível. A gente propôs também mostrar para o grande público o quão é trabalhoso e dispendioso fazer todo um processo para reaproveitar a água, para que ela volte a ser potável e em prol do benefício das pessoas. Então essa estação toda tem o objetivo de mostrar esse processo. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre decidiu hoje permanecer em greve até a próxima segunda-feira, quando realiza a nova Assembleia. Já o Comando Nacional dos Bancários chegou a um acordo nesta madrugada com a Federação dos Bancos, pondo fim à paralisação que já dura 23 dias. A entidade aceitou a proposta de reajuste de 8% e orientou os trabalhadores em todo o país a encerrar a greve. Assista no próximo bloco. Exposição no Museu de Ciências e Tecnologia da FUC revela os segredos do coração humano. Ah, vamos lá, vamos lá! Vou dar um miners de raus. Vamos estar aqui! Legenda Adriana Zanotto